Essa menina aqui, né? A pose dela de... Como é que fala, mano? Stand? Tá, eu queria dar um upgrade no meu coisa, mano. Mício teleguiado, gancho, aspirador de recurso, durabilidade da aranha, aumenta o intervalo entre ondas em 5 segundos, permite que a aranha corra rapidamente pra cima da muralha. Mano, não tem um upgrade decente aqui pro meu coisa, mano? É fisadas, rapaziada. Vou comprar isso aqui, né? Aumentar a vida da aranha pra ver se dura mais um pouco. Fora da ilha de plasma também pra dar uma ajuda, eu acho. Acabou o dinheiro, né? É, rapaziada, vamos ter que... Vamos ter que... Zerar na marra mesmo, filhão. E aí, menzão? Alguém deu o lunete pra camiseta lá ou não? Se o menzão sumiu da live, já sabe. Correu com dinheiro, né, filho? Ninguém ainda? Normal, pô. Vai ter que tirar do bolso, filhão. É fim... Vamos lá, rapaziada. As emoções no... Mano, achei que o nome do cara era pau-bezerra, pô. Exclamação é multis, pau-bezerra. Você tem que baixar o Orange TV, mano. Tá, vamos lá. O falecido Purple TV, né, filho? Já vamos... Uh! Esse minério aqui é raridade, hein? Olha, chega demora pra quebrar, filho. Esse aqui é o minério que usa pra curar, mano. Nossa, mas que blocão duro! Lá! Nossa, tá muito duro aqui, chat. Ih, vou ter que ignorar essa mina aqui. Não vai dar, não. Tá dura demais. Depois eu volto aqui, mano. Tá muito dura. Lá! Será que tem coisa pra baixo? Pô, já comecei na mina durona, velho. Tem coisa pra baixo, tem coisa pra baixo. Mano, e se eu fiz a Maran descendo? Poggers? E aí, booster? E se eu fiz a Maran descendo, rapaziada? Poggers ou Memmers? Que jogo é esse? É o novo Super Autopass, bebê. Mudou tudo. Nova atualização. Tirar os pés, só tem aranha agora. Só tem aranha e carrapato, mano. É fim! O Devin ficou louco! Ai! Tem que defender, mané. Fuck! Vamos lá, vamos lá. Oh my God! Dudu, dudu! Tá, primeiro eu, tranquila, né? Não fala que é o novo Dome Keeper, neném. Posso melhorar já essa desgraça aqui? É seis só, né? Beleza. Tá, meu raio tá mais grosso agora, chat. Agora sim, pô. Ai, malandra. Tô de boa, tô sentando com o bumbum. Bumbum, 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 bumbum. Uh! Fala, meu irmão. Suaidade máxima. O que você tem de bom, hein, pra mim? Mais 30 deficiências de perfuração? Que gostoso, hein? Coisa boa, hein? Agora eu posso ir lá naquele terno durão, pô. Agora sim, pô. Eu tô curioso, mano. Se tem como fazer uma rampa abaixo. Será que eu tento? Fala, Lord Skull. Deve ter um limite lá embaixo. Não é possível, né? O problema é que se eu fizer isso e não der tempo... Ahn... Eu vou perder tempo, né, mano? Se não tiver nada, eu vou perder tempo, pô. Tá, vamos melhorar aqui... Rotação e... Movimento dentro da mina. Quero conectar e erre, pô. R pra sair, mano. Mod Minecraft. E aí, Gui, turno, tudo bom? Vou descer, mané. Mano, tem coisa pra baixo, viado. Ah, será que eu, tipo, vou subindo... Ele mantém a altura? Mas não tem nada... Não tem nenhuma coisa que é altura aqui, né? Não tem nada que é altura aqui, né? Tô viajando. Nossa, tá bom agora, hein? Nossa! What? Esqueci. Vamos defender. Eu tô vendo um trap BR, mano. E aí, Manuel? Tem como sair pra fora sem ser com a máquina? Não, não. Não que eu saiba. Deve ter... Tem uma historinha, né, mano? Tem a historinha do jogo, mano. Pô, meu raio tá forte agora. Uh! Tem um cat bom aí, neném. Fala pra mim a verdade. Simplesmente, antes de obter, é o de qualquer bloco. Nice! Coisa boa, hein? Coisa boa, hein, papai? Obrigado, Manuel. Tá, chat. Vou subir, eu acho, hein? Ou exploro. Hum, tô na dúvida agora. Eu tô com medo de descer e sem loot descer, tá ligado? Pode acontecer, né? Se a gente vira a cabeça, parece que a parede é o chão, mano. Olha a ideia do cara, velho. Isso é coisa dos evictos, mas quem me mandar avisando o Scott que doou, vou ver uma maneira de pôr o Nick da pessoa em uma cartinha. Não dá onde veio essa ideia do mês, mano. Me dá uma camiseta, mas do nada, velho. E quer dinheiro pra isso ainda? Não faz sentido. Eu não entendi, tá ligado? Velosidade movendo a mina. Não quero melhorar o dano aqui, né? Vou melhorar o dano aqui. Vou subir, vou subir, hein? Que o bagulho ia subir, pô. O bagulho do jogo ia subir, pô. Rimworld? Cara, eu nunca joguei Rimworld, mas é complexo, né? É verdade, mano. A dona aranha subiu pela parede. Veio a chuva forte, me derrubou. Oh, baby, pogue champs. Peace. Vamos ver se eu já tô forte o suficiente pra quebrar esse bloco verde aqui. Não, vou ter que defender primeiro. Eu tinha falado no Zap uns meses atrás, agora eu tomei a atitude. Falou? Eu não leio o grupo do Zap. Comunidade bem ativa, pô. All right. Boa, Vilcon. Obrigado, Vilcon. Não, não, não. Eu queria sair da mina, não, pô. Eu queria desconectar do bagulho, pô. Fuck champs in the fucking ass, mano. Vamos lá. Agora. Tá meio durinho ainda, mas tudo bem. Deve ter coisa boa aqui, que eu nunca vi terra no verde. Copium? Nunca vi o terreno verdão assim. Ui. Ih, rapaz, a Dianflopô. Acho que terreno verde é só pra pegar vida mesmo, né? Talvez. Como é que tá o tempo aqui? Tá de boa ainda, mano. Quanto menos, dure menos. O que esse Comaça tá falando, chat? O Comaça, quando ele não fala Cat Gen, eu não sei o que quer dizer, tá ligado? Não tô entendendo, mané. Opa! Let's go! Isso aqui é bom. Bom, finalmente uma run que eu vou ter como curar, né, mano? Finalmente uma run que eu vou ter como curar, filho. Se bem que eu peguei três só. Nossa, mano. Ó, a impressão que eu tive que eu peguei um monte. Que desgraça. Ah, é porque... É, sou burro, né? Quando eu vim aqui, quem vai contar, né? Idiota. Idiota. Deixa eu comprar isso aqui logo. Ah, esse aqui é 18, né? Esse aqui é 16. Eu quero melhorar mais a penetração aqui. É um tipo roguelike, você sabe? É, cara. Esse jogo aqui, você tem essa aranha. Você tá nesse mundo aqui da terra plana. Ninguém sabe o que tem lá em cima do muro. Mas você continua subindo. De vez em quando vem os inimigos. E você precisa entrar em umas cavernas pra formar minérios. Pra poder deixar sua aranha mais forte. Suas armas mais fortes. E pogchamps em 10, tá ligado? E aí... Quando aquele timer acabar, vai vir um boss. Que dá pra matar. Ele que eu descobri ontem que dá pra matar. Tem um vídeo lá no canal de VOD. Exclamação VOD. Pra quem ainda não segue, não é inscrito. No canal de VOD. O melhor canal da internet. Só conteúdo, ó. Muah! E vai tentar depois que eu conheci o canal de VOD. A minha vida mudou. E eu juro. Beethoven clássico funk. Bela música botar no seu Gear Quest aqui. E aí, bebê. É isso, mano. Quando você vai subindo, vai ficando mais difícil. Conforme tem um passo, tá ligado? Tá ligado aquele pagode que fala assim, ó. E quanto mais o tempo passa, mais o tempo passa. Mais o tempo passa. E quanto mais o tempo passa, mais o tempo passa. Mais o tempo passa. Tá ligado? É isso, basicamente, mano. Dando uma resumida pra você aí. Que chegou agora no chat. Tá, faz 12 minutos ainda, né? Vamos subir aqui, acabou. Provavelmente eu vou ter que dar um upgrade aqui, nenéns. Deixa eu ver. Isso aqui, né? Coletor de plasma. Eficiência 15% de perfuração. Vamos lá. Vamos que vamos, filho. Vamos subir. Quase 80 horas vendo aula. Pô, se fosse um curso de inglês, hein, bebê? Esse time em cima é que vai vir um boss, mano. Que eu nunca consegui matar o boss, mas é hoje. É hoje. Fica ligadozinho aí na live que você vai ver, neném. Tá, eu tenho que defender já, né? Vou destruir uns bloquinhos aqui. É hoje, neném. Você tem fé? Eu tenho fé, neném. Vamos lá. Deixa eu matar esse carrapatão aqui, maldito. Carrapatão. A única coisa que eu achei pai desse jogo são as armas que você pega. Nenhuma foi incrível, tá ligado? A 12 é mais ou menos... Vamos sair daqui que eu tô mamando aqui, né? Os bichos ali comendo minha aranha, filho. Nice. Os bichos comendo minha aranha, filhão. Fala, ranizão. Eu não peguei nenhuma boa agora. Peguei uma arma que lançava uma estaca, que é horrível, mano. Deve ficar boa depois de dar uns upgrades, talvez, né? Tá fortinho agora, mano. Nossa! Rasgando tudo, filhão. Holy! Tem coisa pra cá. Rasgando tudão, filhão. Olha! Beleza. Tá, vamos focar nos minérios cinza aqui, né? Uh! Let's go! Tem coisa nessa mina, hein? Tem coisa nessa mina, hein? Tá, vamos lá, vamos lá. Consigo trazer as coisas mais pra perto? Mais ou menos, né? Vou tentar pegar o resto do loot ali. A cada 10 segundos, o ExoTrad emite um pulso que destaca brevemente recursos. Isso é bom, hein? Isso é bom, hein? Vamos dar uma criada aqui por perto, dar uma minerada. Que vai vir já os bichão já, mano. Vem, vem, vem cá, mineiros. Vem cá, mineiros. Tá, vamos defender, vamos defender, vamos defender, vamos defender, mano. Cavalo, cavalo, cavalo. 38. Holy fucking shit. Vamos melhorar meu canhãozão aqui. Vamos melhorar isso. Aumento o dano desse bebê. Acabou o dinheiro? Acabou o dinheiro. Mas tudo bem, o canhão tá, o canhão tá pica. Eu tô com 10 bagulho verde de curar, mano. Essa é a run, rapaziada. Sem querer zicar, é claro, né, mano? Tá, deixa eu matar esse bebezinho, que esse bebezinho que é chato pra cacete. Sai, bebê, sai, bebê, sai, bebê. Bebezinho chato, querendo me dar dano. Sai! Eu tenho que ver se eu posso dar um upgrade no... É porque é diferente esse minério aqui. É uma bolinha azul, né? Esse aqui é 25, ó. 20% de eficiência de todos os tipos de reparo. Hum... Nossa, que caro, ah... Que caro, ah... Que caro, né, né? Ai, apertei o botão errado. Fuck me, do you... Bora, com o tempo hoje! Vamos que vamos, ah... Batata com esprezador de pó. Oh... Bebezinho, ó. Você tem razão, pô. Vamos terminar de curar isso aqui tudo, mano? Pegar o minério que falta. Ver se tem algum secret aqui. Deve ter um secret pra cá. Ah lá. Ah lá! Ah, não. Foi só o... Foi só o radar, né? Nossa, tem minério demais aqui, mano. Hum, rapaziadinha. Vou demorar meia hora. Tem coisa pra cá, ó. Vou demorar meia hora pra pegar isso aqui tudo, filho. Será que vale a pena? Esse é o problema. Provavelmente vale a pena, né? This is the problem, my dude. Tá, vamos lá. Já vai acabar já essa bosta. Vai acabar. Oh, tem coisa ali, ó. Vou marcar assim pra lembrar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tentar trazer os bagulho pra perto, né, mano? Vai dar. Ai, eu preciso... Pô, mano, cadê o brocarlito? Não tem um teleporte? Não tem nada pra me ajudar, mano? Fuck me, bro. E aí, pedão, tudo bom, mano? Holy fucking shit, dude. Ai, rapaziadinha já tá aqui. Ai. Mano, é melhor focar no... Não sei, não sei, né? Nossa, tem muito. Beleza. Eu consigo usar o 3, o bicho aqui? Ah, dá dano. Interessante, hein? Pera aí, eu tinha que construir um bagulho aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo. É que eu sou burro também. É B? Pra eu construir aquela torre que me ajuda, eu preciso pegar ela no jogo? Preciso, né? Fuck me, mano. Fala, pô, bezerra. Não tem como paujar da mochila? Tem, né? Melhor. Preciso ficar mais rápido, né? Aqui, é 12. Fica um pouquinho mais rápido. Vai ajudar, vai ajudar. Nossa. Que velocidade, Batatão. Uau. Nossa, Batatão. Que velocidade. Belo upgrade, hein? Nossa. Dê flash. Parece que diminuiu. Não fala isso não, bebê. Não fala isso não, neném. Vem, rapaziadinha. Vem, rapaziadinha. Vem. Vem, rapaziadinha. Ó. Malabarista, filho. Ah, bela bosta que eu fiz aqui. Ó. 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 É, bela bosta que eu fiz aqui. Bela bosta que eu fiz aqui, gente. Dreamão. Tem esse jogo pra Xbox? Sim, bebezinho. Se você soubesse, bebê. Se você soubesse. Vamos lá defender já, mano. Fuck me, bro. Não, o problema é que é só esse minério aqui padrão, né? Não sei se vale a pena ficar buscando ele. Porque ele é muito comum. Esse minério aqui dói. Tem que tomar cuidado com ele. Tá de noite já, né? Fuck. Olha quantas puguinhas malditas. Ai, puguinhas malditas. Entrou na mina, mané. Ferrou. Ferrou. Ah, morreu, morreu, morreu. Ah, vou lutear, mané. Dane-se. Tá ligado? Eu tinha que aumentar o dano. Só que o quê? Ah, não. Esse aqui é o que só traz, né? Radar de recursos. Radar ativa 20% mais vezes. Área do efeito. Ah, radar é meme, pô. Menos dispersão de bala é meme também, né? Bagulho de aumentar o dano é 40. Nossa, velho. Pobre de marré a marré, filhão. Beleza, vamos lá. Tá baixa a música? Oh my god, dudu. Bebê, tem que ouvir a música não, mané. É só a minha voz, tá? Eu, hein? Eu quero ouvir música, man. O que que tem pra cá? Não tem um secret, né? Deixa eu farmar aqui, mano. Vou farmar que isso aqui, afinal de contas, é um roguelike ainda. É o famoso roguefoc, né, mano? Vem, rapaziadinha, vem. Vem cá, rapaziadinha. Vem mais pra perto aqui. Não é leve de mais. Leve do mundo do Alan. Tem uma mina pra baixo que dá esmeralda. Esmeralda por aranha. Eu já fui lá já, em Shadow. Já fui lá já, mano. Mano, não dá. Essa mina aqui tá muito distante as coisas. Só tem esse minério comum aqui. Eu já vou pra próxima já, mané. Na moral, com todo o respeito, eu precisava daquele shift, né? Que dá um dashzinho. Deu ruim aqui. Deu um soco no PC e parou de funcionar. Boa, parabéns. Tá achando que PC é... Já ia falar uma... Já ia falar uma merda aqui, já. Mano, tá achando que PC é bandido, pô. Tomate. Não sei se é tão eficaz assim, mas essas paradas não é tudo bem. Tá muito bicho já, mané. Sai! Oh my God, brosinho. Mano, melhora o dano do bagulho e parece que é nada, filho. Melhora o dano do bagulho e parece que é a mesma coisa que nada, filhão. Tá, vamos subir, mané. E depois eu curo o robozinho, né? E aí, Sani? Deve ter alguma coisa aqui que eu não vi nessa mina aqui, mas tudo bem. Vamos pra próxima já. Enfém, Deus, brother. Provavelmente eu vou ter que guardar esse aqui pra poder... Pra poder curar, mano. Reparo. É 15% só, isso aqui é uma vergonha, mano. Minero... Minero mó raro, filho. É uma puta vergonha isso aqui, mano. Vamos pra essa parada aqui. Vergonha, gente. Vergonha. Aqui é só historinha, né? Dream on, dream on. Dois minutos pro boss, hein? Vai de 1 para 1.4, tipo isso, mano. Lançar, hein? Black 2, baby 2, ploo. Como a side é desumilde demais, é, mano? Muito desumilde esse moleque aí, velho. Aprendou com a Fana, né? Apertei o botão errado de novo, essa desgraça. Ah! Seria o radar o mais múltiplo desse jogo aqui, mano? Meu amigo. Vou ter que... Vou ter que... Vou ter que defender essa bosta. E aí, Carlinho, tudo bom? Conselho de gravidade do award? Por que que você adora? 31, 9, né? Cadência de disparo. Por que eu não posso dar upgrade nisso aqui? Eu tenho... Eu tenho minério. Ué. Ah, tem que comprar aqui em cima, né? Ah, que memizada. Que memizada. Pior que a dispersão da bala nem é tão bom assim, porque fica mais difícil de mirar, pô. Holy fucking shit, bro. Pior que vai emendar as waves aqui, mano. Capaz de emendar as waves aqui. Com o boss. Vai se dar quem ali? Oh my god. Oh... Eu buguei o bagulho ali. Vai ser meu brocardito, mano. Nossa, mas é muito bicho. Beleza, sai você. Precisava muito de uma torreitinha pra me ajudar, né? Ai, ai. Ai, ai. Água viva dói, água viva dói. Mano, água viva ela dá dano. Ela dá dano de longe, mano Essa é desgraça Vou ter que curar o boss agora, nem adianta, né, mano Vamos curar nessa bosta aqui Eu posso melhorar Onde pega esse minério roxo aqui, cara, pra melhorar a cura? Desbloqueio o talento de reparo de aranha Usando cristal de cerâmica Não tem dinheiro, velho Vou ter que gastar isso aqui, ó Não cura nada, cura um Uma chibatinha do comassar uma batata, velho Faz dois meses que eu comecei a assistir as lives do Batatão Melhor decisão da minha vida Imagina a pior decisão da vida, mano Perdi alguma mensagem importante? A hora é agora, que eu vou pro boss Vamos lá, vamos lá, vamos lá É hora do boss Agora é hora do boss Vou ficar lá, o dois vai pra cima e o três pra baixo Tem que lembrar disso É só mirar na água viva ali, ó Não mata a água marinha Mas tem que matar os bichos também, né Ai, eu esqueci! Eu fiquei olhando ali a mira Mano, tem a desgraça de uma vespa aqui também, mano Ficar de olho no chão Usou três Let's go É, por isso que tem uma prioridade de melhorar a velocidade, né, mano Do bagulho Mano, como é que eu vou me focar na... na... no boss? Usou dois, usou dois Como é que eu vou me focar no boss? Cheio de bicho aqui, mano Agora vai Agora vai Ai, eu não consigo andar, fuck you! Ai, mamãe Ai, mamãe Nossa, mas o cooldown do bagulho... Mano, eu não vou conseguir matar essa vez Acabou, acabou o cooldown, acabou o cooldown Ai, sobe! Uma já foi, hein Nossa, mas que bichinho chato, mano Sai daqui, velho Sobe, 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 sobe a araninha Fuck Meu Deus do céu Meu Deus do céu Graças a Deus Ai, eu vou morrer, mano Fuck, man Acabou a cura Ai, nice try, né, mano? Fuck, muito try hard, mané Mano, não adianta Eu upo Eu upo Eu upei o canhão inteiro E não melhorou nada Não vai ter mais série desse jogo, não, mano Mano, de upgrade inútil Dessa desgraça, mané Falando de ousão Não é possível, chat Deve ter uma batata streamando aqui, velho Tá ligado? Deve ter uma puta de uma batata Você tem que liberar esses updates especial aqui, né? Pra valer alguma coisa Pelo amor de Deus, pô Velocidade da aranha é 40% Vamos dar uma upgrade nessa desgraça aqui, pô Mais 40% Próximo nível Isso aqui é o quê? Gancho Diminui a recarga Permite que a aranha corra rapidamente pra baixo da muralha Isso aqui é bom, mas eu queria uma coisa melhor Aumenta o dano O dano do teleguiado é bom já, pô Queria um que diminui o cooldown dele Aumenta o intervalo entre outras inimigas em 5 segundos Isso aqui ajuda? É 5 segundos a mais pra farmar, né, cara? Mas eu tô sem dinheiro, velho Permite que a aranha corra rapidamente pra cima da muralha Próximo nível Tempo de carga é 30 segundos É, rapaziadinha Vou ter que pegar o gancho aqui mesmo Porque foi o que sobrou, velho Fuck champs in the fucking ass, mané Minha namorada de no canto Fuck champs, mané Vamos lá, velho Agora vai, rapaziada E aí, Tiozão Suabidade? Raluca? Eu vi o vídeo do Diego lá Nem sabia quem era, mané Puta tretinha inútil também, né? Essa bagulho Vou te contar também Eu vou te contar também, viu? O chat O bagulho é farmar aqui, rapaziada Esse bagulho de raluca aí não vai dar em nada Já tem que dar um upgrade aqui nesse trocinho aqui Que tá com a mão Olha lá, broxíssimo Parece ser eu na vida real, filhão Meia hora pra dar uma brocada Credo Meia hora pra dar uma brocada, filho Holy Não sei porque eu tô tendo esse bagulho de raluca Já faz meses que eu tô cancelando agora Bebizinho, a internet vive do vídeo do Diego, mano Entendeu? Se o Diego demora um mês pra fazer o bagulho Vai demorar um mês pra cancelar, pô Deixa eu comprar essa eficiência de perfuração aqui Gostar de correr também Ah, dá tempo ainda Um tempinho ainda, né? Dá mais uma quebrada aqui Ia ser muito bom achar o upgrade Pagchumps Eu vou for pra baixo agora Pra ver o que tem, mano Vou chegar no limite do mapa abaixo Depois eu subo tudo de novo Deixa eu defender lá Hum, baratinhas Nice Todas as runs podiam ser assim Podia ter o modo fácil, né, mano? O modo noob O modo streamer, pô Olha, eu melhorei o laser Nem parece, mano É sempre assim Bateu a saudadinha Opa! Nossa, minha voz ficou rouca do nada, mano Ah, culpa do Deus Tô gritando muito Tietchan, vou começar a falar baixo agora Meu Deus, velho Tô gritando demais, mano Que isso, velho Vamos lá Deixa eu levar esse upgrade lá Eu tinha que acabar mais, na verdade, né? Falta tempo ainda Quando tiver voltando Eu levo o upgrade, tá ligado? Nunca confie em ninguém Tá falando o que? Mano, é bizarro mesmo A menina entrava em carro com os caras lá, né? Fingindo que tava dando em cima Mano A regra é clara, rapaziada Não existe amorso grátis A regra é clara, rapaziadinha Você encontrou radar de recuso A cada 10 segundos Legal Mais um radazinho Uhul Uhul Tá, vou aumentar o dano E o dano de rotação aqui, vai Quem tem fio de cu peludo é urso Exatamente, mano Depois o editor corta essa parte do vídeo No canal de vod Salve, salve Rapaziadinha Do canal de vod Nossa, vai tentar mais um vídeo Pro canal de vod Uhul Olha o radar O radar é incrível, hein? Deve ter só isso aqui, né? Eu vou descer, mano Não, eu vou ficar mais essa Vou destituir outros blocos aqui Tomar um dinheirinho Acende o farol Acende Esse radar fica pra sempre Ou perde cada run? Tudo que você dá upgrade aqui Você perde, mano Só os upgrades do início da partida lá Que é permanente, tá ligado? O resto, tudo Tem que fazer tudo Tem que fazer tudo De novo, neném Mas é roguelike, né? Então é isso mesmo É isso mesmo, tá ligado? Acende o farol Tem coisa pra cá também, né? Tem outro ali também, né? Tá vindo jaz Os waves Só recursos e uma amizade Tudo bem Vamos lá, vamos lá Vamos defender, mano Acabei de ver o vídeo do selo do rato Tá, maluco? Mais emocionante que o filme Avengers Endgame Obrigado, bebê Obrigado pela moral, mano Tamo junto O selo do rato foi facinho de pegar, pô É um dos selos mais fáceis do sap, mano Não é chato Só foi duas semanas Farma o dinheiro que dá esse upgrade É, eu tô fazendo isso Ah Tá, vou Eu vou pegar tudo que tem aqui, mano Depois eu desço Peraí, eu tinha que dar um upgrade Nessa movimentação aqui Que tá muito longe já, né? Acende o farol Beleza Esse incrível upgrade aqui Ó Nossa Que velocidade Nossa, Matatão Ele não tá voando Ele tá girando O que tem aqui? Radazinho não apitou, tem nada, né? D-flash É o D-flash, Matatão Cadê o radazinho? O radazinho podia ser ativação manual Igual do, né? Do jogo concorrente, né, mano? Olha, tem coisa pra cá Já ia pular Ativação manual Igual do jogo concorrente, né, rapaziada? Ai Tomara que não venha uma arma mimizada, pô É a 12, né? É a espingarda Beleza Pô, espingarda contra o boss É inútil, né? Linha reta Ó, o tempo da zoeira é muito É muito curto, mano É Na moral mesmo Com todo o respeito mesmo Acabou já, né? Vamo lá Acende o farol Acende o farol O Alan tá jogando o CS Já jogou? O CS não é muito o meu estilo de jogo, não Bebê Jogo de tiro Eu gosto de jogo e dá pra Dá pra correr, tá ligado? Tá ligado, queridão? O jogo dá pra correr Entrar no tanque Helicóptero No jato Tem que ter um botão Tem que segurar o shift pra correr, tá ligado? Se não dá pra Se não tem botão de segurar shift pra correr Pra mim não presta Pô, cheio de bicho aqui já, mano O que tá acontecendo? Beleza Code WW2 Tipo isso Ah, historinha Tá bem aí, minha filha? Tá acabadinha, hein? Botão errado Desgraça Vamo descer mais E aí, Felipe, tudo bom? Negócio de farmáquia Nem no mine Cava o mine arredo Depois volta o crotão de recurso Acabou O bagulho ia cavar pra cima E depois ir só sugando Tá ligado? Eita Aqui, ó Isso aqui que é a caverna da cura, pô Só que esse terreno aqui é durão, filho Ó lá Credo Durão, filho Gosto a chiba do Jousa Sou ganho? Não é bebê, quer não? Nossa Meia hora, filho Pra quebrar o bloco Nem sei se dá pra dar upgrade no No bagulho Acho que dá, sim Estilo durão Só joga o Fortnite, de verdade Pô, tava jogando o Fortnite com o maluco Mas só perco, mané Tem um bebezinho que joga muito sério aquilo ali, velho Tá ligado? Tem um bebezinho que a vida dele é aquilo ali, mano Aí não dá, velho Eu tô com a doze agora, né? Pô, mano Não confio nessa doze, não, velho Confio nessa doze, não Brodinho Vou melhorar meu plasma aqui Melhorar esse aqui também Melhorar esse aqui também E é isso Maga que vem Acabei de sair de uma partida do Fortnite Estou puto Valeu, macaco, velho Bom trabalho, mano Obrigado por renovar o sub Tamo junto Não dá, mano Não dá pra competir com as crianças de treze e quatorze Que jogam, mano Os moleque estão com todos os tendões do dedo ainda Nunca ralou o joelho Nunca ficou O tampão do dedo jogando bola Se bem que nem eu, né? Mas eu tive a chance Esses moleques nem a chance tiveram, pô Quando meus amigos estavam jogando bola Eu falei, não, não quero, não Esses moleques hoje em dia nem tem chance mais, filho Qual é, mané? Depois o editor tem que cortar aí uma Joga comigo Eu sou pedeiro formado Vamos lá Foi mal, editor Qual é, mané? Qual é, rapaziada? Deixa eu meter o pé daqui Que os bichos estão vindo, né? Cadê a doze? Cadê a doze? Essa doze eu vou te contar, hein, mano Eu queria ver Eu queria ver as reviews desse jogo Pra ver se tem coisa negativa já, mano Que era só positiva, né? Mas é, rapaz, ela vai jogando E vai vendo que o jogo atrai rardinho pra caramba, mano Ô desgraça, velho Cadê o radazinho pra mim indicar se tem coisa aqui? Até sapi tá difícil com os bebezinhos jovens Tarem red É, mas o... Opa É que o sapi é... Tipo, dói menos, tá ligado? Tipo, perder dói No sapi Mas dói menos Nesse jogo aqui, mano É 20 minutos que você perde Um Fortnite É uns 20 minutos também, filho Acabou, né? Vale muita grana esse terreno aqui? Mesma coisa dos outros, né? Eu vou meter o pé daqui, mané Meter o pé daqui eu acho, mané Não deve ter mais nada pra cá, não Ah, se bem que eu tenho que cavar, né? Porque tá... Vou ter que defender Ih, rapaziadinha Deve ter coisa pra cá, hein? O que dói não sabe pra conquista Isso é verdade, mano O que dói não sabe pra chegar a 9 troféus Falta 1 XP pra você pegar o selo do pet que você quer E você vai lá e ganha ou perde Acho que perder é pior, né? Deixa eu dizer, ganhar é pior E aí, rapaziadinha Sua armidade? Nossa, preciso muito melhorar o dano Essa desgraça aqui, né? Tinha que ter um upgrade pra... Pro estilo ser teleguiado, mano Na moral Coisa que me irrita são esses bebezinhos voando, mano Muito ruim de acertar, velho Deixa eu ver o que tem aqui pra baixo também A espingada dá tão boa contra o boss porque é de perto Pô, obrigado, mano, pela sua análise Acho que vai ser rapidinho, chat Nossa, meu olho Acho que eu tô sem piscar, mano Pô, essa musiquinha do Marshmallow Eu vou te contar também, né? Cara do Fortnite, filho É uma musiquinha chata, mano Batatão, a espingada não é tão boa Eu já li isso, né? É, fainzão Pedendo um sapo e dói de verdade Quando tava na última vida do Maratí Faltava pra ganhar Não consegui nada pra vida Porque... Que testão, hein? Ah, é uma carinha não Bota testão, mano Como é que tá o tempo aqui? Tá tranquilo o tempo ainda, né? O alho é o Oroxinho reverso Como assim o Oroxinho reverso? Ah, não pisca O que eu acho bizarro é gente que faz conteúdo assistindo o Oroxinho e reagindo a outras coisas, mano Pô, caramba, mano Reaja ao vídeo que o cara tá reagindo Não ao cara reagindo ao vídeo, mano Que desgraça, mano 15% de cadência enchida da metralhadora? Boa Aí é o ápice do TDA, né, mano? TDAH, filho Não é só o Luigi não, mano Não é só o Luigi que faz isso não, filho Isso aí é preguiça, né? Preguiça que chama Bloco de acústia tem 10% de chance de derrubar Um reconstitucional Eu tenho que melhorar a minha metralhadora, né? Não posso comprar isso aqui? Meu Deus, eu tô muito pobre Meu Deus, eu tô pobre demais React do React do React, mano É pra usar o nome do mano Ah É porque o React do Orochinho é editado já, né? Então a pessoa nem precisa fazer nada Por isso que eu falo que é preguiça, mano Mas aí você ainda pode usar a cara do Orochinho na tamba ainda, né? É É aquilo, né, chat? O cara tem que fazer o meta, né, tá? Não adianta fingir que não tem que fazer o meta Tem que fazer o meta, mano Se o meta é reagir Se o meta é reagir, é o Casemiro reagindo Tem que jogar no meta, filhão Não sou eu pra jogar, mano Nice Nossa, tá atirando rapidão, hein? Acho que essa aqui é a run, hein, rapaziada Sem querer desicar, pô E aí, Guarizinho? Conseguiu matar o chefão? Matei uma três vezes a fim Sucesso sempre, humildade jamais Exatamente, Guarizinho A base anda É, vou te mostrar a base que anda daqui a pouco Ué, já foi tudo aqui? Meu Deus, eu voltei numa que eu já fui Me perdi, mano A culpa é do chat Fiquei lendo o chat Fuck me, bro Deixa eu descer, deixa eu descer Tem alguma coisa aqui pra baixo? Eu subi tanto assim? Minha Shiba Fala funeba Ih, chat, acho que descer é bait, hein Já pensou eu desço enquanto meus pais lá embaixo? Ah, cara Eu tô descendo Tô na nuvem agora, né Nossa, mano O bagulho ia subir mesmo Eu sou burro, acho Será que ele continua a altura De onde você parou? Não consegui fazer isso aqui ainda, velho Meu Deus do céu Joga xadrez? Não, bebê Só sei o movimento que as peças fazem Não sei jogar, não Ah, mamei, mano Tava tão boa, né Eu desci Eu já passei pela nuvem Não precisa descer, não, mano Eu acho que o jogo Ele mantém a sua altura Da onde você me perdeu, pô Tá ligado? Sempre que você passa pela nuvem Vem inimigo Aí eu passei na nuvem de novo Desnecessariamente Pô, mas o jogo não dá Um indicativo de altura Aqui, né, mano Pra saber quantos pés Você tá distante, pô Do bagulho O crepe tá diferente, mano Tá uma paranha mesmo, velho Ah, culpa do jogo Esse game design De bosta É, mano Isso que eu acho paia também O robô não atropela os bichinhos Eu acho paia, mano Foi a única coisa que eu achei paia do jogo Agora que eu joguei mais um tempo Eu tô achando outras coisas paia também Pra falar a verdade, meu neném Já vai vir uma wave ali? O cenário é bonito Ah, tem uma wave viva ainda, né? Cadê esse bicho? Nossa, será que dá pra bugar o jogo? Deixa... Ah, não posso deixar esse bichinho vivo Ele vai... Ele vai moer meu bagulho, né? Eu acho que eu buguei o jogo, hein? Ou o bicho tá subindo devagarinho O timing tá rolando ainda Não acabou? Que estranho, mano Quando a wave tá viva, a próxima não vem Ah... Ah... Fuck you Meu Deus Salve, salve, rapazadinha do canal de Vons Ah... Porra, o bicho demorou pra cacete pra subir, mano Holy fucking bro E aí E aí E aí